Infelizmente, hoje em dia, se propagam muitas artes marciais famosas, mas que não funcionam na realidade. Não funcionam. Por que não funcionam? Porque são esportivas, foi tirado todo o veneno, são castradas, artes marciais castradas. Foi tirado o que funcionava de realidade na rua, para não danificar o corpo dos outros praticantes. Então, o esporte, por um lado, beneficiou, porque os atletas não chegam a se machucar gravemente ou a morrerem. Em raros casos, raros. Então, beneficiou nesse sentido, mas também, por outro lado, deixou fracas essas artes marciais. Por que? Porque tirou o veneno, aquele que funciona na realidade, o que funcionaria na realidade. Então, muitas artes marciais que são famosas e até consideram de defesa pessoal, não são. Não são, porque eu vi, eu vi mestres desse tipo de artes marciais serem nocauteados no salão. Outros serem mobilizados por seguranças novatos, que recém tinham pouco tempo de treinamento, e mobilizaram mestres dessas artes marciais esportivas. Mestrões, infelizmente, saibam sendo nocauteados em pleno salão. Então, eu vi. Então, não é questão de crença, que eu creio que as artes marciais não funcionam. Não, não, eu vi. Eu vi com meus próprios olhos, entendeu? Que essas artes não funcionam. E até cheguei a apostar com um colega meu de profissão, de segurança, né? Cheguei a apostar com ele uma vez que eu disse assim, se tu conseguir aplicar uma única técnica dessa arte que tu pratica, eu vou te dar todo o dinheiro da minha noite de trabalho, te dou no final, te dou todo o meu dinheiro. Mas se tu conseguir aplicar, que seja uma dessas técnicas que tu pratica aí. Se conseguir aplicar uma, eu te dou todo o meu dinheiro. E ele não conseguiu, não conseguiu, não aplicou nenhuma, entendeu? Então, às vezes, vem. E também, essas artes marciais, por exemplo, de solo, que levam o oponente para o solo, para o chão, não funcionam. Por que que não funcionam? Porque quando você vai se defrontar na rua, dificilmente vem um oponente. Vem dois, três, quatro. E aí? Se tu se agarra num e o outro, vem te dar uma facada pelas costas, te dar um pisotão, te dar um chute na cabeça, como que é o que ocorre. Eu vi muitas pessoas que, todos, a maioria daqueles que caíram, que caíam, viravam vítimas, porque os outros vinham em cima chutando, dando capacetada, paulada, pedrada, entendeu? O que tinham na mão iam dando, agredindo a pessoa que estava no chão. Teve uma situação, onde estavam dois lutando no chão, com luta corporal no chão, e um era parente de uma senhora, já idosa. E essa senhora, ela veio para dar um pisotão na cabeça, um pisão na cabeça, daquele que estava lutando com o seu familiar. Ela foi para dar um pisão, e nós interferimos, não íamos deixar isso acontecer. Aí tivemos que tirar essa senhora, porque ela ia dar um pisotão na cabeça desse que estava enfrentando o seu familiar. Aí vocês veem, é um instinto humano, é um instinto humano pisotear a cabeça, dar uma paulada na cabeça, dar uma pedrada na cabeça, entendeu? Isso é um instinto humano, entendeu? Isso não é fantasia, isso não é esporte, na rua não existem regras. Vale aquilo que funciona. Não tem floreio, essas artes marciais que floreiam não funcionam na rua. Não funcionam, entendeu? Essas que têm tempo um, tempo dois, na rua só existe apenas um tempo. É o tempo, é um tempo só. Apenas um tempo na rua. Não existe tempo dois, tempo três. Isso aí é para quem não conhece, não conhece a defesa pessoal real, entendeu? Quem conhece a defesa pessoal real sabe disso. Hoje em dia necessita de artes que sabem enfrentar faca. Esses agressores, agressores, assassinos, têm faca, entendeu? E como que uma arte marcial não vai saber enfrentar faca? Tem uma dessas artes marciais que eu estive em uma academia lá em Vitória, no Espírito Santo, quando eu residi lá. E eles me diziam que não sabiam como se defender uma faca. Sendo que são dessas artes famosas que me refiram, artes famosas, de mestrões, famosos, ricos, que já estão. E não saber se defender, não ensinarem a se defender de faca, entendeu? A gente sabe por experiência que não é fácil se defender de faca. Não é fácil. Mas é possível, entre morrer, ser assassinado e se defender, tem que aprender a se defender, entendeu? Tem que aprender. E essas artes também que eu mencionei, por exemplo, o Arnis de Mano é uma arte que usa armas. Qualquer coisa se transforma em uma arma para o Arnis de Mano. Uma chave, um celular, um boné, uma camiseta, um cinto, tudo é uma arma. Então tudo é uma vantagem que você tem. Numa situação que você vai enfrentar uma faca, tudo se transforma em arma. Pegue um pedaço de pau, pegue uma camiseta, um cinto. É mais difícil enfrentar uma faca com as mãos nuas. É difícil. Mas não é impossível, para quem sabe, para quem pratica. Eu, numa situação, uma vez, durante o meu trabalho de segurança, eu tive que enfrentar uma pessoa armada. E ele veio para me assassinar pelo costado, assim, eu nem estava vendo. Ele veio pelo costado e eu consegui desarmar ele, utilizando as técnicas do Arnis de Mano, das artes filipinas, conseguir desarmar. Porque o Arnis de Mano, ele prepara a pessoa para desarmar. Assim como você está praticando. Armado se prepara para também enfrentar armas. E o Krav Maga também. O Intune, de certa forma, também. Eles nos ensinam a se defender. A linhagem vão ser um nenhum. O Leandro Mestre nos ensina a se defender de facas. Então, uma arte marcial tem que estar preparada para enfrentar armas modernas também, tipo armas de fogo também. Tem que estar preparado para enfrentar, para tentar desarmar. Ou desarmar. O objetivo é desarmar. Quem pratica tem que estar aguçado o instinto. Para aplicar a técnica. Para aplicar de fato. Desarmar e desarmar mesmo. Então, é isso, pessoal. O objetivo desse vídeo aqui é esclarecer algumas coisas. As pessoas confundem muito artes esportivas com artes de defesa pessoal. Defesa pessoal, nós estamos lidando com vida. Com vida humana. Nós estamos brincando. Não é entretenimento de MMA. Esse entretenimento, nós estamos lidando com vidas. E vidas requerem preparo, treinamento, dedicação, para poder conseguir resultados objetivos e diretos. E eficientes, acima de tudo. Para isso, tem que estar preparado. Requer treinamento, né? E falo a verdade aqui a respeito do que eu vi de certas artes marciais que são famosas, mas que não funcionam. Funcionam dentro de um tatame. Dentro das regras de um esporte. Mas mentem, mentem ao dizer que funciona na rua. Pode funcionar ocasionalmente contra uma pessoa fraca. Ocasionalmente. Mas não funciona em todos. Não funciona sempre. E é muito... Com relação a essas artes que eu mencionei agora, é muito inferior. É muito inferior. Me refiro na rua. Não no tatame. Não dentro de regras. Me refiro na violência urbana. Se colocar lá, na violência urbana, enfrentando pessoas com faca, com revólver. Dois, três, oito, dez. Enfrentar dez. Coloca essas artes marciais, que eu me refiro aí, de agarrar, enfrentando dois. Não conseguem. Não conseguem. Não existe isso aí. Não existe na rua. Enfrentar dois com lutas de agarramento. O meu objetivo é simplesmente esclarecer dentro do que eu vi. O que eu vi. Então é isso, pessoal. Eu agradeço por vocês terem assistido aí. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, se foi relevante para vocês, deixe um like aí para nós. Nos dá muita força. Entendeu? Além de deixar seu like, se inscreva no nosso canal, se não é inscrito. Acione ali o sininho de notificações, que é importante para nós também. E também comentem.